Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos deixam a ver. Cá estou eu para mais uma alinha. Hoje o nosso material vai ser uma toalha e também por acompanhamento. Vamos ter também o colchão, a água e uma toalhinha para nos deitarmos. Ok? Então vamos lá começar a nossa alinha. Bem, agarramos, dobramos, a minha toalha é grande mas não há problema, é bom vocês terem uma toalhinha grande que é para porem à medida que vos der mais leite que possam fazer. Agarram mais ou menos à largura dos ombros e vamos começar com uma manchazinha no mesmo sítio e vamos marchar. Subindo o braço e inspirando o nariz e descendo, gritando o ar fora pela boca. Novamente, inspira e expira e novamente inspira e expira. Mais uma vez, inspiração pelo nariz, expiração pela boca e sobe, fica lá e vamos alongar um bocadinho, esticando atrás as cortinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Descemos e um ligeiro balanço do tronco e pernas para o lado e para o outro. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Leve o braço, desdobra o perninho atrás e puxa. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, e três, e dois, e um. E três, puxa. Um joelinho e outro. E toca, e toca. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Mais oito. Oito, e sete, e seis, e cinco, e quatro, e três, e dois, e um. Perninho atrás, esticadinho e os braços sobem ao mesmo tempo. Faz uma e outra, ok? Um pouco do lado que vocês verem ali, costas direitinhas, aperta a barbinha e as narcas, ok? E um, e outro. Vamos lá. E um, dois, três, desculpa, quatro, e cinco, aperta bem as barbinhas largas, e sete, e oito. Faz oito. Oito, sete, estica bem a toalhinha, seis, cinco, e quatro, e três, perna esticadinha também, dois, não precisa levantar muito. Um, e fica novamente em marcha. Inspira, expira, 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 mais uma, inspira, e expira. Ficamos ali, pés paralelos às ancas, aperta a barbinha e as narcas, ombros descontraídos, braços esticadinhos, vamos só aquecer a nossa cabeça. Ao lado, em frente, ao outro, e frente, e três, e frente, e quatro, e frente, e cinco, e seis, em frente, e sete, em frente, e oito, e frente. Seguido, um, troca, dois, três, quatro, cinco, e seis, e sete, e oito, e ficamos de frente. E oito, 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 e seguido, um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. E fica de frente, queixo ao peito, e frente, alonga, atrás, e fica um, baixo, frente, trás, fica dois, dez, frente, trás, fica três, baixo, e frente, trás, fica quatro, baixo, e frente, trás, fica cinco, em baixo, e frente, atrás, fica seis, e embaixo, e frente, atrás, fica sete, e oito, embaixo, e frente. Atrás e oito E seguido, baixa e alonga para trás Não deixem cair a cabeça Alonguem só Três, troca Quatro, cinco E seis E sete E oito e fica Movimento circular Roda, roda verdadeirinho Só cabeça, quatro Cinco, toda a volta Seis, sete Oito, agora passar pelo outro lado Quatro, um, dois Três, vai atrás Quatro, cinco Seis, sete E oito E mais uma marcha energical E inspira novamente E expira E mais uma, expira E expira Vamos ficar com as perninhas Ligeiramente afastadas Um pouquinho mais que a anca Perto e a barriguinha, as natas E vamos esticar a nossa toalha A largura que vocês possam Ok? Ali, costas direitas E sem fazer pressão na cervical Mantendo sempre a toalha esticada Vamos Virar o tronco a um lado Dois tempos não mexendo a anca E olha o mais que vocês consigam Atrás Vira um, dois E frente um E troca o outro lado Um e dois E dois E troca um Dois e três E troca um Dois e quatro E troca um Dois Frente cinco E um E dois Frente seis E um E dois Frente sete E um E dois Frente oito Mais oito Um E dois Frente oito Um Dois Frente sete Um Dois Frente seis Aguenta Braços esticadinhos Frente cinco Um Dois Frente quatro Um E dois Frente três Um E dois Frente dois E um E dois E frente um Estendem agora a toalhinha Pode ser a largura dos vossos ombros Braços esticadinhos na mesma Ligeiramente Tenham um ligeiro V Afastem um pouquinho mais E vamos virar Na diagonal A um lado Estenda a altura da cintura E um Dois Vai à perna em baixo Três Quatro Volta a diagonal Cinco E seis E sobe Frente sete E oito Na outra Um Diagonal Dois Baixo perna E perna Diagonal Diagonal E sobe Em frente E um E dois Em baixo Três E quatro Diagonal Cinco E seis Sobe Sete E oito E troca Um E dois Em baixo Três E quatro Diagonal Cinco E seis Sobe Sete E oito E troca Diagonal E dois Em baixo Três E quatro Frente Cinco E seis Sobe Sete E oito E oito E oito Diagonal E dois Baixo Três E quatro Diagonal Cinco E seis Sobe Sete E fica Oito Boa Fecha Fica a largura Que vocês consigam Ok Um pouquinho É sempre mais Mais que a garanja E daqui Vamos fazer Frente A altura Da cintura Com os bracinhos Aqui esticados Ok Sem fazer pressão Nos ombros Dois Em baixo Três Quatro Volta à frente Cinco Seis Estenda em cima Sete E puxa Oito E isso E frente Frente Baixo Três Quatro Frente Cinco Seis Em cima Sete E oito E frente Um Dois Em baixo Três Quatro Em frente Cinco Seis Sobe Sete E oito E frente Um E dois Em baixo Três E quatro E frente Cinco E seis E sete E oito Boa Marcha um pouquinho mais Relaxa os ombros Atrás Aqui a marcha E roda Atrás Um Isso Aqui os braços descontraídos Agora dois Três E quatro À frente Cinco E seis E sete E oito E fica a inspiração E expira Baixa os nossos ombros E relaxa Inspira Expira E se Deitei Bastante Afá Inspira Expira Inspira E Expira Descontraiu Vamos agora Dobrar a nossa toalha Porque vamos colocá-la no chão E vamos dobrar de modo a que possamos Colocar um pezinho aqui em cima Portanto Para ela não estar Muito grande Que é para vocês também conseguirem mexer Sem atrapalhar o outro pé Vamos colocar Um pé em cima Da nossa toalha E a largura das ancas Vamos ficar Ok Costas direitas E vamos fazer um agachamento Empurrando a toalhinha para o lado Ok Cuidado Se o chão for de um bocadil Apertem bem a barriga e as narcas Ok Puxa Fora Ok Costas direitinhas O mais que possam Para trás O joelho Sempre o que consigam Para trás da ponta do pé E volta E junta Ok E vai Dois E sobe Delgadinho Sempre mantendo O vosso tronco No centro Ok Não fiquem ali Nem para o outro lado Ok Só a perna vai E o nosso tronco Fica ao centro E volta Quatro E Cinco E volta Sempre tudo apertadinho Seis E volta E sete E volta Aperta sempre Barriga e narcas Olhe em frente E volta Ombos descontraídos Oito E volta Ok Sei Passamos A telaga para o outro lado Relaxa um pouco as pernas Sacote E vamos colocar O outro pé Em cima da nossa toalha Aperta a barriga e as narcas Ombros descontraídos Homoplatas Atrás Bem o portuguinho E o pescoço alongado E fora Centro No vosso tronco Centro E fecha E fecha um E lado E fecha dois E lado E fecha três E lado E fecha quatro E lado E fecha cinco E lado E fecha seis Descontrai os ombros Não façam força na cervical Fecha sete E aperta a barriga e as narcas Fecha oito Boa Relaxa as pernas Descontrai Vamos passar novamente A nossa toalha Para o outro pé E agora vamos fazer O que vocês possam Com o joelho Dobra Da perna Que não tem a toalha Dobra Até onde vocês Não sintam Dor Ok As mãos podem ficar aqui Na cintura A perna é a mesma Os pés estão paralelos E agora vamos Escorregar Com a nossa perna Que tem a toalha Para a frente Esticadinha E este joelhinho Flete até onde não haja Dor Ok Sempre com tudo apertadinho E voltamos Ok E vai Um E sobe E a boca Dois E sobe Três E sobe Mantém Tudo descontraído Ok Quatro E sobe E cinco E sobe E seis E sobe E sete E sobe E oito E fica Vamos aproveitar Ainda com esta perna E fazemos um movimento Para trás Ok Em vez de estarmos ali Apertado Na mesma Atrás A perna Alonga Esta flécula do joelho Não tenha dor E volta E um E volta Respira Dois Aperta a barriguinha As nadas E Três E volta E quatro E volta E cinco E cinco Sempre tudo alinhado E volta Não deixem cair o tronco Ok E volta E sete E volta E oito E volta Ok Relaxa as perninhas Trocamos agora para a outra Pés paralelos Já sabem O vosso joelho desce até onde não haja dor Ok Aperta a barriga e natas E a frente primeiro Primeiro que fizemos do outro lado Frente E um E Empurra E dois E empurra E três E empurra E quatro E fora Fecha cinco E fora Tudo apertadinho E fora Fecha sete E fora E fecha oito Ok Agora atrás Aperta na mesma E vai Atrás Flep Costas direitinhas E fecha um E atrás E fecha dois E atrás E fecha três E atrás E fecha quatro E atrás E fecha cinco E atrás E fecha seis E atrás E fecha sete E atrás E volta oito Boa! Agora que já temos o chão aqui todo limpinho à volta Vamos Beber um bocadinho de água Para hidratar E vamos colocar o colchão que vocês têm aí Já pertinho de vocês No chão Ok? A outra toalhinha Colocam para pôr a vossa cabeça E esta continua Connosco para funcionarmos mais um bocadinho E vamos Deitar De barriguinha para cima Ok? Colchão Apoiando E vamos lá Deita De barriga para cima Vamos desenrolar a nossa toalha Convém até que ela seja Não seja pequenina Que é para vocês conseguirem fazer até melhor este movimento E Vamos colocar A toalha Aqui Na planta do nosso pé Lá atrás Ok? Agarramos nas pontinhas Da toalha Aqui na ponta Sim Apoiamos o outro pé No chão Ou no colchão Desta forma Alongamos as costas Deitamos Ok? E a perna aqui esticadinha O que vocês conseguirem Agarrem na toalhita E Com uma ligeira pressão Dos braços e da perna Vamos Descer até onde nós pudermos E voltar a subir Ok? Se agarrarem na pontinha A toalha é mais fácil Para conseguirem fazer o movimento E vai para baixo E para cima E Um E volta E dois E volta E três E volta E quatro E volta Façam uma ligeira pressão Com os braços a puxar E com a perna a empurrar Ok? E seis E sete E oito Apertem as costinhas Contra o colchão Oito E sete E seis Façam uma ligeira pressão Cinco Escoço alongado Olhem para o teto Quatro Três Aperta tudo no colchão E um Puxamos um pouquinho aqui Arrolamos ali Fica lá a perninha em cima Deveirinho E estica Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E oito Sete Seis Cinco Quatro E três Dois E um Deixe Tira Desse Pezinho E Vou-me virar ao contrário Só para vocês verem o movimento Mas vocês podem continuar Deitados na mesma E com a pernouca Agora vamos trabalhar O mesmo movimento Que estávamos a fazer Ou seja Da planta Do outro pé O outro pezinho Apoiado Ok? Costas Bem alongadas Aperta tudo para dentro Agarra na pontinha da toalha E sobe Com uma ligeira pressão dos braços a puxar E uma ligeira pressão da perna a descer Ok? E sobe E dois E três E quatro E três E dois E um E fica lá Enrola um pouquinho E ajuda aqui a pernouca A alongar Estica Um E dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Vamos aproveitar Que temos este pezinho lá Para colocarmos o outro pezinho ali também Ok? À largura das encas Está? Vamos puxar Flatir E alongar Em diagonal Ok? Sempre tudo apertadinho E flat E empurra Um E respira E dois E flat Empurra Três E flat Empurra Quatro E flat Empurra Cinco E flat Empurra Seis E flat Empurra Sete E flat Empurra Oito E ficamos lá Ok? Esticadinho Vamos puxar Devagarinho As nossas perninhas Para nós Ok? Tudo esticadinho Sintam uma legeira Pressão atrás Para o alongamento E fica Quatro Cinco Seis Sete E oito Daqui Vamos só Afastar um bocadinho As perninhas E agarrem na ponta da toalha A largura que vocês puderem E volta Esfrega na toalha E fecha Ok? E vai Afasta Segura Faz pressão com os braços Que a toalha Que a toalha está sendo esticada E vocês conseguirem fazer o movimento E fora Com pressão E esta puxa e esta fecha Apertem Isso E fora E fecha E fora E fecha E fora E fecha Seis E fora E fecha sete Sempre tudo apertadinho as costas no colchão E fecha E fecha oito Aflete Agarra aqui Descontrai as costinhas Um pouquinho Balança um lado Balança o outro Inspira Expira Inspira Expira E fica Vamos Tirar A nossa toalhinha Agarramos aqui Um ligeiro balanço Para cima E vamos virar De gatas Vamos virar Ok? Vamos dobrar Aqui a nossa toalha E eu vou Colocar a minha toalha No chão Para que ela consiga Escolar um pouco Ali Chega um bocadinho Vou Primeiro vou Fletir Aqui As minhas pernas Vou cruzar Ok? Ali Vou cruzar Apertar a barriguinha e as narcas E vamos tentar Só fazer um movimento Só com este bastante E volta E limpa só com uma mãozinha E volta Aperta a barriguinha e as narcas E o pescoço no alongamento E volta E volta Quatro E volta Cinco Mantenha o pescoço descontraído E seis E sete Apertem a barriguinha e as narcas E oito Colocamos esta mãozinha aqui Cruzamos a outra perna por cima Apertamos a barriguinha e as narcas E vamos com a outra mãozinha À toalha Fica à largura dos ovos Ok? As mãos E fora Volta um E fora Respira E fora Volta três E fora Volta quatro E fora Volta cinco Não deixemos de ser o tronco Sobre a cinco Volta seis Fora Volta sete E fora E oito Deixamos aqui esta toalhita Descruzamos E alongamos atrás As nossas costinhas Estende 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 Rabinho Vamos calcanharos E os braços Esticadinhos à frente Ligeiramente fora Do vosso colchal Ok? E estendem A cabeça no alongamento Da coluna E estende Sente aqui A vossa coluna Esticada Inspiração curta E a expiração longa Mais uma vez Inspiração curta A expiração longa Ok? Vamos colocar agora Os braços Para um dos lados E estender A um dos lados Dos dois Mantendo lá o tronco E a anca Bem assente atrás Estica Fica lá Inspiração curta E volta Fica lá Estende Bem os vossos Bracinhos para a frente Sintam bem E trocamos Os bracinhos Para o outro lado Na outra diagonal Bem fora E estende Fica Boa Sim Mãozinhas paralelas Vamos enrolar Deixar a cabeça descontraída Os braços esticadinhos E vamos apertar a barriguinha de narca Se você quiser aqui ao lugar De vossa coluna um pouquinho Fica Abre o peito Inspira E dentro Inspira 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 Olhe em frente Com as minhas costas E dentro Enrola E expira Ok Levamos a nossa Toalha de trabalho Uma perninha à frente Subimos Junta E vamos Ficar de pé Chegar aqui Este colchão Vem para ali Com os pezinhos Paralelos Vou novamente Desdobrar um pouco A minha toalha Ali Enrola A largura Que eu consigo Dos meus braços Ok Aqui E Vamos passá-la Para trás Ok Se tiver que Estender mais Estende Passa Uma fica em baixo A outra fica em cima Olha em frente Aperta a barriguinha E vamos abrir o peito Estica-a lá atrás Fica Isso Aperta a barriguinha As natas E estica Fica Fica Abre 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 O peito E isso Sobe E agora Pula o outro bracinho Para trás E o outro Em diagonal De cima E fica Abre o peito Aperta a barriguinha As natas Isso Fica Abre Ok Sobe Deixe E Vamos colocar O vosso pezinho ali Aperta a barriguinha E as natas E vamos primeiro Puxar De fora Ok Ali Estica Fica Aperta a barriguinha As natas Se for necessário Vocês apoiarem-se Em algum sítio Façam aqui Põem a mãozinha Onde vocês Tiverem que se apoiar Ok Ali Põem uma mãozinha A apoiar E ficam Se não Ficam ali E agora De aqui Puxamos O calcanhar Para a nata Costa direita Aperta a barriguinha As natas E a mão Da minha coxa Ok Deixe Solta E vamos fazer Na outra Bernanca Ali Aperta a barriguinha As natas Fixa um ponto À vossa frente E puxa Para fora Primeiro Ali Costa direitinhas Aperta a barriguinha E agora Para dentro Para a nata E puxar A mesma coisa Deixe Solta E ali Curtinho Aperta a barriguinha As natas E vamos fazer O joelhinho À frente Ok Ali puxa Devadirinho Fixa um ponto Se isto for difícil É a mesma coisa Agarrem na toalha E apoiem a vossa mão Ou numa cadeira Ou o que tiverem perto Se não Apertam Fixa um ponto E fica lá Puxam o joelhinho Para vocês E desce Sacode E agora Outra perninha Fixa o ponto Aperta a barriga E as natas E puxamos A outra perna E fica Estabiliza Fixa sempre O mesmo ponto E aperta os músculos Da barriga E das natas E desce E sobe Por cima Estica 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 Muito Até tocarem no teto Inspira E solta o tronco Cá embaixo, fora pela boca. Vês? Sobe, desenrola e estende, 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 aperta o barrilho e ancas. E sobe, cá embaixo. E balança o lado e troca. Troca, troca e vai desenrolando, ladrinho, anca, o tronco, os ombros. E a última coisa é a cabeça. E chegamos lá em cima, sobra-se, inspiração curta e o ar todo que vocês têm lá dentro, fora. Obrigada. Espero que tenham gostado. Mantenham-se com saúde até o dia destes. Tchau. Tchau. Tchau.